Nós estamos empenhados em uma campanha pela libertação do nosso presidente Lula e estamos convictos com base no julgamento totalmente sem provas que Lula é um preso político. Nós estamos no contexto de um golpe que afastou a presidenta Dilma, que está desconstituindo os direitos para os pobres, os direitos sociais, que nós implementamos a partir do início do grande governo do presidente Lula, estão quebrando a soberania nacional, entregando as nossas riquezas e para que esse golpe prossiga é fundamental que Lula esteja fora das eleições. Por isso, Lula é um preso político.